Hello gangue, salve aqui para mais um vídeo, né gangue cheesy? Agora com um cenário diferenciado para um vídeo diferenciado Agora, vídeo quase todos os dias no canal, entendeu bebê? Hoje é torta na cara, ó, meninas contra meninos Vá com... Meninos não, alfas, alfas macho Mas antes de começar esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho E bora, que é guerra, roda a vinheta, editor Gente, seguinte, como vai funcionar a brincadeira aqui? A gente fez várias tortinhas A dupla que errar vai tomar a tortada na cara A Babi, que está ali atrás da câmera, vai fazer as perguntas E nós vamos tirar aqui tesoura, papel tesoura, entendeu? Para ver quem que vai começar A dupla que vai estar iniciando aqui a responder as perguntas Quem que, quem que é aí que vai tirar a competição? Primeiras damas Pedra, papel, tesoura É do Lula É o meu filho É só dois, pô É só eu e dois Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ganhou, Vitinho Já de começo Tá Já de começo? Eu e Denise Você ganhou, cara Eu ganhei, eu já de começo A gente vai competir junto, entendeu? É porque a gente pode tomar a tortada na cara É só vocês, né? É, meu filho Sábado E na lupima é maior Normalmente, quantos litros de sangue uma pessoa tem? Uma pessoa tem? É Entre 2 a 4 litros Entre 4 e 6 litros Tem 10 litros Tem 7 litros Ou tem 0,5 litros Denise Você quer responder? Calma C, pô Calma A C, qual me lembra a C? Entendo, hein? 10 litros 4 a 6 litros 2 a 4 litros Eu acho que é 4 a 6 litros Obrigada Afeitou Vai, 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 vai Pegue essa aqui Esse aqui, ó Vai, meu filho Vocês dois que tirou Vamos animar pra trás, hein, ó É, vocês dois que tirou Entre 2 A gente caiu na camisa, não viu Eu tô ajudando a limpar, véi Eu sou o amor Agora Denise e Marley Nossa, legal Denise e Marley Pedra, papel, tesoura, hein Quem que vai falar? A gente vem que fala Pedra, papel, tesoura Não, mas eu acho que vai comer você Marley é ponte Vai De onde é a invenção do chuveiro elétrico? A França B Inglaterra C Brasil D Austrália E Itália Inglaterra Errou Brasil Bom, Beto Foca, foca Foca Ah, não É aonde? De quem que é? Tem chuveiro elétrico no Brasil Tem chuveiro elétrico no mundo inteiro Onde você mora? Ai, papai Bacana Bacana Mano 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 Mas você vê que o mundo inteiro Não vai Ô, Tintin Ai, cara Não vai ganhar Ô, Tintin João Figueiredo é João Figueiredo É João Toulard Ela é tudo no Brasil Não, não é possível Calma, que eu acabei Jânio Olha, gente Jânio Quadros Jacinto Anjos Getúlio Vargas Ai, vai Getúlio Vargas Eu vou no Getúlio Eu tô me enganando Errou Eu falei Que eu ia dar a volta Eu falei Passou a perna Vai parar, não Ele não dá Pedra, papel, tesoura Mano Que ótimo Denise Ajudem em, Jade É o número mínimo de jogadores Numa partida de futebol Ah, sacanagem Isso tem que ser escolher A, 8, B, 10, C, 9, B, 5, E, 7 Se for campo é um Mínimo Depende mesmo Se for campo é um Se for na sintética é outro Ela é quem vai responder Eu sei que é 11, né? Vai 11 8, 10, 9, 5, 7 O mínimo Eu acho que pode tirar Não sei não, Denise É sua cara Errou também, véi Eu acho que pode ser 8, véi Ou 10 Fala, qualquer um Não sei Vai do seu coração Vai 9 É quanto? É 7 Vai, Mari Pega o mais No cabelo não, hein? No cabelo não No cabelo não Não fui no cabelo Vai, Mari Joga na cara, mano Joga na cara No cabelo não No cabelo não pôde No cabelo é sacanagem No cabelo não pôde Muita sacanagem Só quem você preocupou tem mais graça No cabelo, papel, tesoura Meu cabelo Não, meu cabelo Eu só faço escondilhar à vontade Ai, tudo que é bom No meu? Agora é o Vitinho que vai responder Deixa eu pegar aqui a tua Vai logo na cena Meu Deus Vai, Bárbara Vai te mentir, sabe? Vocês tomam aí, ó Aí você toma também Fica aí, ó Então faz a pergunta Deve ficar assim, boa, né? Eu, Vitinho Dá a bola não, velho Vai dar a bola, vai dar a bola Mano Quanto tempo a luz do sol demora para chegar à terra? Eu posso ajudar aí? Doze minutos Pode É o quê? Pode Quanto tempo a luz do sol demora para chegar à terra? Doze minutos, um dia, doze horas, oito minutos ou segundos? Doze horas Doze horas Doze horas, doze horas Errou Calma, calma, calma Não, não, calma Relaxa Não é doze horas Eu pedi doze horas Relaxa, já Não, mas demora, né? Só os três estão suspeitos Esse tem que estar suspeito Eu tirei o boné, tá? Porque eu sou gentil Não sujou o boné Tira o boné, bota o boné Bora, Denise e Marley Vai, Denise Vai, ganha essa aqui Lembra, papel, tesoura Conexão, hein? Tô 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 Agora você vai acertar e ele vai falar Você vai acertar, você vai ver Qual a nacionalidade de Che Guevara? É fácil Che Guevara A Che Guevara B Che Guevara Vai Vai Eu tô aqui A Nós só riramos A Cubana B Peruana C Panaminha D Boliviana E E Argentina Eu acho que ele é da Bolívia Ou Argentina Calma aí, fala de novo Pergunta de novo Qual a nacionalidade de Che Guevara? Vamos ver se eles estudaram Che Guevara Tchue Tchue Bana, peruana, panaminha, boliviana ou argentina? Eu acho que ele é da Bolívia Não sei, é você Eu acho Eu chutaria a Bolívia Hoje Eu vou na sua, tá? Porque o meu cabelo já foi merda Merda, Bolívia Que ódio Não, não sei Errou Não vai 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 Errou 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 Ah, na Bajaca Também não chegando Relaxa Filho da p*** Mano Pera papel tesoura, né? Pera papel tesoura Pera papel tesoura Pera papel tesoura É isso Não, tá pronto Tá pronto pros meninos Não sei Não, tá ganhando A gente tá ganhando Nós somos três predadores do reino animal Reconhecidos pela habilidade de caçar em grupo Se camuflar para surpreender as presas e possuir sentidos apurados Essa é fácil A Tubarão branco, trocodilo e sucuri B Tigre, gavião e orca C Hiena, urso branco e lobo cinzento D Orca, onça e tarântula E Leão, tubarão branco e urso cinzento Eu vou no leão, tubarão branco e urso cinzento Errou 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 Ou 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 Biti Tô legal Eu faltei nessa aula Euhores O cabelo Biti não, não é a última pergunta Não, também não Não é a última島 Não, não tem mais prato Não Não, só tem mais O cabelo falou, mas é ruim, o cabelo ajuda. A porcadilo, o cabelo. Gente, eu não tô enxergando, velho. Não, mas agora eu vou acertar, se for mandar no peito do pai aí. Se acertar, né? Vou vir com a difícil. Ele vai acertar que esse cara aqui é boa biologia. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Já tá nele, é, Tortada? Neolítico, Paleolítico, Idade dos Metais, Período da Pedra Polida ou Idade Média? Idade média, né? Idade média. Toma, Tortada. Mano, ele tinha tentado. É o instinto de violência. Não, você é burro, cara, que loucura. Não, 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 não. O Dr. Kenly falou que eles tinham violência. Tô contato? Não, ele acertando eu... Vai, Denise! Vai, Denise! Sabe por que eu não pegueu governos? いうnish e paljon? Vai lá te amoso! Tá cagada, né,emos? Vai, olha aí! Tá cagada, Cezana. No cabelo! Tira a mãozinha! Aí, Denise! Não vale! Não, pintou a ponta do cabelo de escravo. Meu Deus. Vai, vai, vai. Alisante. Meu irmão. Bacana. Agora, a última. O homem tá fute. Representa, velho. Vou representar, Titi. Depois de desligar a câmera e o bagulho, eu quero te ver. É que esse agora. Nossa senhora. Tem que ficar assim, ó. Que é o bonde do Brutão. Vai. Mano, não. Não, agora é pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Vai, toma banho. Isso a gente ganha. Eu não sei. Vai, ele vai responder. Não, vão ganhar, se você é doido. Vão demorar. Eu vou responder. Eu vou responder rápido, não. Quais os nomes dos três reis magos? A. Gaspar, Nicolau e Nathanael. B. Belchior, Gaspar e Baltazar. C. Belchior, Gaspar e Nathanael. D. Gabriel, Benjamin e... Qual que é? Qual que é mesmo? Belchior. Não, acabou. Peraí. Belchior, Noé e Galileu. Fala de novo. Três magos. Hum. Fala de novo. Ah, ele quer tudo de novo. Gaspar, Nicolau e Nathanael. D. Belchior, Gaspar e Baltazar. D. Belchior, Gaspar e Nathanael. Gabriel. D. Gabriel, Benjamin e Melchior. E. Melchior, Noé e Galileu. Não, você que vai tomar. Fala C. Fala C, mano. Fala C. Anda. Fala C, mano. Fala C, mano. Fala C, mano. Não, falso 올ém pro chão da manhã. Fala C, o Sandaquia tá gravando pro ch, o Sandaquia tá gravando pro chancel. Fala C, não falei. Fala C, o Sandaquia tá gravando pro ch. A bojagem A cópia Não faz, gente, vamos lá Então, gente, vamos finalizar o vídeo Chega, olha aí, você vai ter que lutar tudo isso Porque eu tô só pra gravar Gente, vamos finalizar o vídeo Lembrando que o Marley roubou De todo jeito possível O Marley roubou A cara do Marley Entendeu? Ele vai estar suspenso nas gravações porque roubou Gente, é isso Quem gostou do vídeo, já deixe o like Se inscreva no canal, acione o sininho E é nóis, tá? Quem que vocês querem ver nesse quadro aqui? Deixe nos comentários que eu vou te estar trazendo, tá? Cancela ela Cancela